é assim é assim ouvi a tua opinião que foi do MC Kevin certo porque ali a primeira notícia foi que foi até falei isso uma vez aqui fui criticado porque não foi o trabalho da perícia porque como é que tu vai separar se foi jogado se pulou ou se foi um acidente isso é muito difícil isso é muito difícil quando o perito não consegue concluir perfeitamente ele pelo menos descarta aqui não pode ser por exemplo homicídio então ele vai botar no laudo vai deixar claro e pode estar descartada ele pode jogar um laudo assim porque o homicídio teria que ter o perito sempre vai responder algum indicativo que ele foi ele foi arremessado por alguém isso não tinha nenhuma testemunha relatava isso nem a forma assim que tinha as marcas da mão dele no pé ele não tinha violência no corpo então se ele estava a ser arremessado ele tenderia a lutar e ele não tinha marcas assim ele não ia simplesmente ficar na varanda e alguém jogar e ele não ia fazer nada entendeu então não tinha essas marcas então o apartamento também não tinha marcas corporal nem nada assim então aí assim o perito ele já descarta deixa claro que o homicídio foi e aí fica entre suicídio então assim a gente tem que responder que causa jurídica aconteceu se a gente não conseguir dar a certeza de uma a gente descarta a que tem certeza que não aconteceu e a Alice tinha certeza que não foi uma então ficava assim entre a gente ou um suicídio aí realmente é muito complicado mas qual é a grande questão descartando o homicídio é porque assim o que é que vai implicar no ação penal é se acontecer um homicídio do resto não vai mudar se foi um assílio ou se foi um não vai mudar infelizmente a dúvida vai ficar para a família se aquilo foi ou se ele se matou né pelo contexto que estava ali o MC Kevin das pessoas estarem bebendo de ter uma garota de programa no quarto acredito que realmente foi um acidente né porque assim do meio do nada então a gente né pensa mas claro que um perito não pode levar isso em consideração não tem como né isso é subjetivo mas pega o contexto então assim é mais verossímil que ele tenha realmente tentado mudar de quarto pela varanda e caiu e tem elementos para se concluir isso também né tinha tinha que ele estava ali no parapet tinha tinha e tinha a marca das mãos dele também ali por fora isso aí tinha então assim a grande questão é não foi um missão então é e aí ele